E o Facebook pode ser processado por vários consumidores na Europa por causa de violações de privacidade. O caso já está em avaliação por um tribunal europeu. Vejam agora detalhes. A vida não anda nada fácil para os dirigentes do Facebook. Dessa vez, a rede social corre sério risco de ser processada por grupos de consumidores na Europa por causa de violações de privacidade. De acordo com o processo movido pela Federação das Organizações Alemãs de Consumidores, a plataforma permitiu que jogos online coletassem dados pessoais de jogadores sem que eles autorizassem. Caso o Facebook seja condenado na Alemanha, ações semelhantes podem ser movidas em toda a União Europeia. As ações devem ter como base as violações de direitos derivados do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, a RGPD, legislação europeia similar à Lei Geral de Proteção de Dados em vigor no Brasil. Os jogos em questão foram oferecidos na Central de Aplicativos do Facebook em 2012. Quando jogavam, os usuários concordavam automaticamente em compartilhar os dados pessoais, incluindo endereços de e-mail. Porém, eles só eram informados disso quando os dados já haviam sido compartilhados. Em primeira instância, um tribunal já decidiu em favor da Federação Alemã, o que levou o Facebook a apelar a um tribunal superior. Nesse meio tempo, o Facebook fez uma revisão nas configurações de privacidade, proibindo práticas parecidas. E a Tesla anunciou o lançamento de um quadriciclo feito para crianças. O modelo é totalmente elétrico e já está disponível no site oficial da empresa. Confiram agora. Dois anos depois de Elon Musk anunciar o Cyberquad, um quadriciclo elétrico, a Tesla anunciou um modelo do veículo voltado para a criançada. O Cyberquad 4Kids foi inspirado na versão dos adultos e traz painéis no estilo Cyberpunk, com barras de luz LED para o farol e para a luz traseira. O veículo de quatro rodas conta com uma estrutura de aço, assento almofadado e suspensão totalmente ajustável para o peso dos pilotos mirins, além de pneus com 16 polegadas na frente e 14 atrás. Os pais podem controlar a velocidade máxima, que é de 16 km por hora. Essa velocidade pode ser ajustada para até 5 km por hora. Também para a segurança dos pais e das próprias crianças, a autonomia do Cyberquad Mirim é de apenas 24 km. A bateria precisa ficar até 5 horas no carregador para ficar com a carga completa. Por enquanto, o Cyberquad 4Kids está limitado aos clientes dos Estados Unidos, custando 1.900 dólares, algo em torno de 10.600 reais. E aí